Frieza, é uma pena se este for o seu poder máximo. O que foi? Não vai usar o seu poder máximo porque tem medo das consequências, certo? Não, sanidade eu já não tenho mais, a partir do momento que o Lord resolveu habitar, fazer moradinha na sala aí. Qual parte, o Brenda ou o Frieza apanhando? Eu vou abrir ele e depois de passar. Eu vou fazer o lado da casa, é o nome do André. A gente vai pôr o celular e... Você me subestimulou. Devo lhe dizer que este não é todo o meu poder. Usei só uns setenta por cento. É pouco coisa. Faz-te agora e tirante. Utilizarei os cem por cento. Acabarei facilmente com você em um minuto. Não, levarei só uns trinta segundos. Tá, está ficando. Mas você vai sair aqui mesmo? Então, talvez, se o mundo quiserem usar os cem por cento. Não encontro ela. É que não consigo sentir a presença de Bulma. E depois, alguma coisa está para acontecer neste planeta. Alguma coisa muito feia. Sentamos. E infelizmente, o dia de empresa continua aumentando. Não sei o que está acontecendo por lá. Por favor, que me ajude. Há! . . Ah, me dá um minuto. Ah. Ah. Pera, por favor, não, não. Entra aí, gente. Aí, eu falei em Lucas, ele tá fazendo isso. E, Geekie, seu Geek continua a ser psucheira. Deve ser capazes de umas duas, né, eu sou. Mais uma hora de clareiro. Então, isso é 100% do seu poder. Você é mesmo? Achei que essa é a outra cabeça dele. Gostei que o contraste da grande adereço. E o do 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 é amarelo. O que você faz? O que você faz? Muita gente não assistiu a vida quando vai iniciar. Porque parece. Olha lá! Olha lá! Eu acho que a pessoa pretende olhar certo. Se eles fizessem em roxo, eu acho que a mulher ia falar nessa e agora. Só choque nas energias dele que você tá fazendo isso? É isso que eu tô vendo? Eu sei que eu tô ligada. Eu tô ligada. O que está esperando, Goku? Se tem algum serente aqui, então... Goku! Está me ouvindo, Goku! O cara é da luz do serente de um saco dele, mano. Falou aqui, ataque. Ataque-o! Esta é a sua chance! Aproveite! Enquanto vocês agora estão reunindo todo o poder dele! Ele vai esperar. Eu vou parar de andar com o meu exato. Goku! Por acaso, não está me escutando? Não se faça de surdo! É agora ou nunca! Eu tô escutando, Sr. Kaiou. Hã? Pode ser que nunca mais aconteça outra oportunidade dessas. E por isso, eu quero ver o poder máximo da criatura mais forte do universo. Meu! O que está dizendo? Goku! Você tem certeza absoluta do que acaba de dizer? 78... 79... Caralho! Oitenta! 81! Escute aqui! Me diga, o que quer dizer com isso? Absoluto! Eu só... Eu só quero lutar com o Frieza, Sr. Kaiou! Oitenta e quatro! Oitenta e cinco! Eu quero... Vencer! Mas que Felice está dizendo? Isso não é um jogo do truco! É, mas... Não, parece que... Não, parece que... É um jogo do truco! Claro! Eu quero vingar a morte de Kuririn! Ele morreu pela segunda vez e não vai poder ressuscitar com as esferas do dragão! Que tipo? Você não me dá pra ter um pouco com o Bonita! E... Caralho! É o mesmo que eu tenho com o... Esse... O Pés em Pedraço! 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 Ele era o meu melhor amigo! É, mas você não esperava que Frieza apelasse para seu poder máximo! E além disso, o que acontecerá agora em Piccolo? Não vai acontecer nada de mal com ele! Essesinated com os países! O Pés em Pedraço! Olha... O Pés em Pedraço! O Pés em Pedraço! Daqui a pouco voltaremos com... Dragon Ball Z! É uma anime que você tem que assistir sós! Voltamos com... Dragon Ball Z! A gente não precisa de novo fazer alguma coisa... Claro! Não são apenas poucas, porque a gente não pede para o primeiro episódio porque a gente vai até o mais E eu te recete comigo, pra não ser recetada. Eu não consigo te contar. Eu não quero morrer num lugar tão feio como este. E aí, você é feliz. E aí, você é feliz. E aí, gente? A dolandora dela faz um chapéu excelentão. Não! 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 Mas o que vocês estavam fazendo? Vem! Escute aqui! Eu passei esse tempo toda frita! E o que que está acontecendo com esse planeta? Por que não adoraram nunca? Não! E onde estamos volados do Guriirinho do Goku? Me fala! Eu quero saber! Pois eu voto, Bulma! Agora precisamos de pé! Como é? Por onde que a gente vai com tanta pressa? Ah! Já sei! Vamos para a pista seu do Goku! Até que ficamos voltando... Mas o que é mesmo? Bulma! Vem lá! 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 Na real, é que realmente a gente tem que ir vazando aí, velho. Deixa os dois se matar aí e vaza. A prioridade é o Pico, não pode deixar o Pico morrer. Não, para aí, ó. Se bem que o Goku morreu uma vez, né? Ele não pode morrer. O que aconteceu com o meu pobre Gohan? Há dois fatores que impedem que o monitor receba as imagens. O primeiro é porque a nave espacial está desaparecendo. E o segundo é porque o núcleo dinâmico Z foi danificado e isso faz com que a amplitude magnética provoque instabilidade nas ondas. E que tipo de situação é essa? Uma das personagens que eu mais paguei com a Lincoln nessa live. Não sei. Parece que o núcleo Z está prestes a ser destruído. E isso significa que a mesma coisa acontecerá com o Goku, o Gohan e... 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 e Bulma. Ah! 93% 94% Agora falta pouco. Só falta pouco. Vai chegar. Prontinho. Os alunos já se colocam. Não! O Sheik. O Sheik. Ah, tá. O meu problema é na explicação. É isso. Aí. É isso. Frieza, fique sabendo o que estou esperando por todo esse tempo porque quero vencê-lo quando estiver utilizando o seu poder máximo. Assim você não terá nenhum arrependimento como guerreiro. E tem mais. Você também queria tentar, não é? Se não fosse assim, a Mecozei já estaria destruída. sempre. Senhor Kaiô. Essa criatura já não é mais Goku. É o guerreiro que despertou com a fúria. É o Super Saiyajin. Ah, não. Vamos rir também. Você já está acostumado com o bebê de classe. Se não vai ouvir. Usa. Direito. Ah, eu não sou o Super Saiyajin. A gente só se sai. A gente só se sai. A gente só se sai. Eu não sei. Eu não sei. Pera. O que é a unicômena, Zinho? Estou pronto. Finalmente consegui meu poder máximo. Finalmente o chefe veio. Já não temos mais tempo. Vamos acabar logo com isso. Logo. Vai lá. É um tolo. E aí É um tolo. Agora você já vai ficar aqui. Aceei! Aceei! O que? O que é isso? Por quê? Não é possível! Não consigo seguir seus movimentos! Como são rápidos para lutar! Exatamente, Paulo! Exatamente! Isso aí, eu adoro o que estou lutar! Mas o que vai continuar nas vezes? A ideia é que o que acontece é o que acontece. A ideia é que o que acontece é o que acontece. O SELEITO! Pergou? Pergou? Parece que não pergou. O SELEITO! 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 Ele sumiu! Outra coisa que ele ainda está dançando... Quando eles estão dançando... Eu achei que eles estão dançando... Estou aqui! É, o que está acontecendo é o que eu falei para vocês. Muito legal! Eu vou ficar com você três de olas! Tchau! Lá, galera! E salto! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Solte-me, miserável. Você não pode ir comigo. Música Música A miña mal, não é? Eu não estou com a de ser durable. Ela é muito normal, não é? Música Pausa a destruição do local. Hum, de louco. Isso, foi só o aquecimento para depois eu lhe dar o golpe final. Eu esqueci o corpo também. Quer ver? É o que eu estou esperando. Caralho, calma. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Falta muito pouco para o limite de tempo terminar. Será que Goku conseguirá vencer Frieza? Que com certeza está utilizando agora seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Frieza é uma pena se este for o seu poder máximo. Tchau, tchau